Eu sou História, Cultura e Entretenimento. Eu sou o Centro Histórico Cultural Santa Casa, mas pode me chamar de CHC. Aqui você encontra arte, história, educação, lazer e propósito. Porque quando você participa da nossa programação, compra nossos produtos ou faz um evento conosco, você contribui para que mais cultura chegue à comunidade. Por isso, o CHC é seu também. Olá, boa noite, caras amigas, caros amigos do Centro Histórico Cultural da Santa Casa. É com muita alegria, muita satisfação que nós iniciamos nessa noite de 24 de maio de 2022. Mais uma live dentro da nossa larga programação, que cuidamos com muito carinho para oferecer a todos vocês. E nesse mês de maio, que se celebra o 13 de maio da abolição da escravatura, muitos pensam que esse é um fenômeno, vamos dizer, entre aspas, né? Uma data comemorativa para todo o Brasil, quando, na verdade, não é bem-se. Nós temos aqui três províncias que se anteciparam ao abolicionismo, né? Que é o Rio Grande do Sul, Ceará e Pará. E hoje nós temos uma noite muito especial para tratar dessa temática, contrapondo o estado do Ceará hoje e o estado do Rio Grande do Sul. Então, antes de chamar o nosso convidado, nosso querido amigo Arilson, eu quero lembrar a todos vocês que têm interesse em ter o seu certificado de participação, façam a sua inscrição gratuita, inscrevam no nosso canal no YouTube para receber a programação que sempre nós estamos oferecendo. E vai ser sempre um grande prazer nós cada vez melhorarmos o nosso trabalho para fazer essa conexão com a nossa comunidade, não só local, nacional e até internacional. Então, com o apoio da nossa colega Jennifer, nós vamos chamar o nosso querido amigo Arilson para nós compartilharmos aqui a tela. Olá, querido Arilson, grande colega. Nosso gaúcho que migrou lá para o Ceará, depois de ter passado pela grande Amazônia, né? Alçou voos e está por aí, cumprindo o seu papel histórico como profissional, né? Da história, que tenho muita honra de ter-te como meu colega. Então, eu te deixo inicialmente para as palavras iniciais e vou te apresentar na sequência. Ah, Vera, prazer, prazer estar aqui, estar aqui contigo, né? Uma colega, uma amiga, uma pessoa que me formou também, né, Vera? Está num momento tão especial aqui no Centro Histórico Cultural, mesmo de maneira virtual. Então, é uma honra, uma alegria, uma satisfação. E desejamos uma excelente noite com as pessoas também que estão conosco aqui para a gente debater, problematizar, justamente aí o abolicionismo, né? Fazendo essa interlocução entre Ceará e Rio Grande do Sul. É uma honra, uma grande alegria, Vera, estar aqui. Obrigada, Arilson. Obrigada pelo convite, ter aceitado estar conosco. Mas, ganhou, Arilson. Muitos que aqui do Rio Grande do Sul têm pautado as nossas andanças históricas sabem que o Arilson é gaúcho. É gaúcho, ele estudou na PAPA, foi meu aluno com muita honra, um destacado aluno e que ousou alçar voo, né? Ele vai fazer o seu mestrado e o doutorado na PUC, orientado pela nossa querida colega Margarete Bacos, né? Marquiori Bacos. E ele depois é professor na PAPA, quer dizer, ele foi meu aluno, depois é meu colega, quando eu já não estava mais na PAPA, e ele, então, resolveu alçar voos e vai para a Grande Amazônia. Ele faz concurso para uma federal e depois ele resolve dar uma guinada para o Oriente do Brasil, Nordeste, e foi para a Redenção, onde ele trabalha na Unilab, trabalhando muito bem como professor e já conectado como militante da história. ele, aqui no Rio Grande do Sul, ele foi realmente um colega muito atuante na ANPU, na nossa associação dos profissionais da história, na nossa regional. Ele era sempre secretário, fazia os certificados, ele providenciava tudo, corria tudo e tudo ele organizava, era impressionante, estava sempre disposto de bem com a vida, querendo resolver tudo, era um parceiro de mão cheia. E no Memorial do Rio Grande do Sul, onde ali ele teve uma atuação brilhante, mas muito importante, em vários eventos, produções e publicações. Então, não tem quem não conheça o Arilson. E o Arilson, então, com muita honra, ele vai para o Nordeste, e ali, no Ceará, onde ele está, ele encontra uma realidade muito similar a nossa aqui, pelo abolicionismo, que ele aprendeu lá na Papa, que três provistas aboliram a escravidão antes da Lei Áurea da Princesa Isabel, e ele lá vai encontrar em Redenção, que é justamente o lugar onde ele mora, perto do Ceará, perto de Fortaleza. E aí ele vem passar férias agora aqui, no final de abril para maio, algo assim, e me procurou para matar saudades. E aí, num almoço em que nós conversávamos, e aí isso brotou, essa live, ele ficou muito feliz, eu mais ainda, e ele agora, conversando com ele, ele disseram, eu fiquei tão encantada de produzir, que vou até escrever um texto sobre essa comparação, esse compraponto entre o abolicionismo, abolicionismo aí no Ceará e aqui no Rio do Sul. Então, é com muita alegria que eu saúdo, vejo vários amigos aqui se manifestando, Eduardo Vieira, a Erotilde Sofonca, Tida, lá de Santo Andor da Patrulha do Cará, a Chayane Cruz de Andrade, que foi nossa colega na Santa Casa, a Kátia Moreira, o Walter Nunes, que é um militante do tropeirismo aqui no Rio Grande do Sul, o Júlio Mocelin, o Tiago Medeiros, a Lele Costa, que é a nossa habituê, por nós que está sempre aqui, e o Matheus Soares, enfim, alguns que estão aqui se manifestando, e ao longo da nossa live, que agora a palavra vai ser com o Arilson, eu vou ficar acompanhando as perguntas, façam perguntas, aproveitem, para colocar questões para o Arilson, que ele vai fazer com a maior boa vontade e disposição para responder. A Iva da Silva também chega lá, é São Tico de Paula, a cidade serrana aqui, Arilson, tá? Então, agora eu vou te deixar à vontade, com a tua apresentação, e depois, na sequência, ao final, a gente volta junto para as perguntas finais, os comentários. Uma ótima palestra. Muito obrigado, Vera Barroso, muito obrigado pela generosidade, muito obrigado por possibilitar este momento, obrigado pela confiança, gostaria de agradecer aqui a Jennifer, que está aí nos bastidores, e agradecer principalmente as pessoas também que aqui estão reunidas em torno dessa live. É uma grande alegria, realmente é uma grande satisfação. Eu costumo dizer que, independentemente da distância, a plataforma faz com que a gente se sinta-se próximo, se sinta-se mais chegado, então, tem esse lado da tecnologia, e isso também faz com que a gente mate a saudade. Hoje nós vamos aqui versar, justamente, fazer algumas reflexões sobre o abolicionismo e as organizações negras no Rio Grande do Sul e no Ceará. Então, como a professora Vera falou, algumas questões, alguns questionamentos surgem justamente desse trânsito nosso, pesquisando, trabalhando com as questões étnico-raciais e o protagonismo negro no Rio Grande do Sul, chegando no Norte e agora estando no Nordeste, é possível a gente aí acompanhar e fazer algumas relações muito pertinentes, porque são regiões que foram as primeiras a abolir a escravidão no Brasil. E há uma memória oficial muito forte e, ao mesmo tempo, também, em contrapartida, encontram-se resistências organizadas daqueles grupos que, outrora, foram escravizados e, a partir do pós-abolição, em torno de uma identidade afirmativa, assertiva, passam a se organizar e a cobrar cidadanias e direitos, a partir de si, a partir das suas próprias organizações. Então, falando, eu vou passar aqui um PowerPoint para a gente ter algumas imagens, para elucidar alguns acontecimentos, algumas fontes, para problematizar, inclusive, como as organizações negras vão reivindicar uma memória e uma escrita a qual esses sujeitos se tornam altivos, protagonistas, cidadãos e também muito cientes do seu dever histórico. O momento da apresentação aqui. Antes de falar dos momentos das apresentações, quero mandar aí também um efusivo abraço para os colegas do Rio Grande do Sul, pesquisadores, pesquisadoras, sobretudo da educação das relações étnico-raciais, do protagonismo negro, aos bolsistas, estudantes, alunos, pessoas que também estão aqui conosco neste momento, além de interessados e interessadas. A minha apresentação se dará em três momentos. No primeiro momento, eu evidenciarei a escravidão e resistências no Rio Grande do Sul e Ceará, com destaque para o desenvolvimento da produção econômica e da participação das populações escravizadas no processo. Interpretarei o abolicionismo, a escrita da história e a reprodução da memória oficial. E, por fim, problematizarei a democracia racial, a democracia rural, bem como os protagonismos dos sujeitos negros e negras e de suas organizações pela atualização da representação positiva da memória e da história das populações negras no Rio Grande do Sul e no Ceará. E aí, o que eu vou utilizar aqui? Alguns conceitos chaves, que vão ser justamente um movimento abolicionista, por meio de Ângela Alonso. Vou trazer também o conceito de organizações negras, a qual organizações negras nós estamos nos referindo aqui. O Paul Singer nos traz elementos importantes e, principalmente, a tese de Lúcia Regina Brito Pereira, a qual ela trabalha com as organizações negras de Porto Alegre. E, por fim, o conceito de memória de Leda Martins, que traz também o conceito relacionado ao Michel Polak, ao Legoff, mas a Leda Martins traz elementos importantes para a gente pensar justamente numa resistência e numa memória que vem das populações negras, que muitas vezes não é escrita, que muitas vezes não é passada em monumentos, mas que carrega dentro do corpo, dentro da memória, toda uma orilatura, todo um elemento que também consegue reproduzir e atualizar memórias, resistências e uma identidade assertiva. As fontes que eu vou trazer aqui foram localizadas no Museu do Ceará e eu gostaria aqui de mandar também um abraço à diretora Raquel Caminha do Museu do Ceará, a qual nós também estamos na equipe do Museu do Ceará, com muito orgulho, aqui trocando, aprendendo muita coisa desse Estado que me acolhe e todos os funcionários lá do Museu do Ceará por terem disponibilizado algumas fontes para nós apresentarmos aqui. O próprio Centro Histórico Cultural da Santa Casa, que tem uma fonte que nós também vamos versar rapidamente sobre ela, vou trazer impressos jornalísticos, fotografias e uma bibliografia pertinente numa abordagem interdisciplinar, qualitativa das imagens, dos documentos, dos bens culturais musealizados e dos monumentos. Então, vamos falar um pouco sobre a escravidão e resistência no Rio Grande do Sul e no Ceará. Em 1884, a província do Ceará extinguiu formalmente a escravidão, assim como o Rio Grande do Sul. Essa live tem como objetivo evidenciar as ações das populações negras no Rio Grande do Sul e no Ceará na busca por dias melhores antes e após a abolição. Para além de estabelecer comparações, esta fala tem por morte integrar a história passada e atual das organizações negras nesses dois estados, com vistas a refletir as dinâmicas que envolvem as suas trajetórias em um contexto atual avassalador de desigualdades sociais, intensificadas pela crise econômica, sanitária e da visibilidade dos casos de racismo que observamos cotidianamente, mesmo com o avanço das leis no Estado de Direito. E sobre essa discussão eu indico a excelente live que teve há pouco tempo aqui mesmo nesse espaço no YouTube do Centro Histórico Cultural da Santa Casa com a presença da professora Luciana Mello, dos professores Lourenço Cardoso, Lúcio Almeida, com mediação do professor Rivair de Macedo, intitulada Dimensões, reflexões do racismo no século XXI. Mas nessa atividade de agora, nessa live, eu trago uma problemática. Como as ações das populações negras organizadas tensionam a memória oficial do abolicionismo no Rio Grande do Sul e no Ceará? O conceito de abolicionismo como movimento social cunhado por Ângela Alonso será operatório aqui na minha rápida análise, assim como de organizações negras advindo das experiências e dos protagonismos de homens e mulheres negras, que em condições adversas atuam com regularidade na busca por cidadania, equidade social e racial. Assim como retrata Paul Singer ao mencionar as organizações negras como núcleos de reencontro para afastar de vez a marginalização imposta pela abolição. Assim como Lúcia Regina nos traz, as organizações negras se inserem na releitura histórico, cultural, de formas de organização desta parcela da população e visa contribuir para desfazer estigmas e estereótipos destacando esse grupo como protagonista de seu devir histórico. E também trazemos justamente que ao longo do tempo as organizações negras intensificam as suas ações. Podemos falar de fugas, de resistências intelectuais, políticas, possibilitadas pelo Estado de direito de constantes ações de provocação para uma igualdade de fato. E aí eu vou trazer o conceito de orilatura de Leda Martins, que é um conceito que eu tive contato há pouco tempo e acredito ser muito operatório, muito importante para trazer o letramento racial como coloca a colega Vera Rodrigues, antropóloga aqui da Unilab. O letramento racial é importante para a gente tratar desses temas. E a Leda Martins nos auxilia a isso nessa live. Por quê? Porque quando se trata de um saber alterno, encarnado na memória do corpo, da voz, em que a ressignificação do ambiente geográfico e simbólico ocorre, é que identificamos as pessoas que emergem das escrituras, tecidas de memória, fazendo memória como ressemantização e das perdas. Desenvolverei as minhas reflexões cotejadas com fontes bibliográficas, fontes primárias, localizadas, como eu disse anteriormente, no Museu do Ceará, no Memorial da Liberdade, aqui de redenção, e entre outros impressos jornalísticos que nós vamos ver aqui. Falar de escravidão e resistência no Rio Grande do Sul e no Ceará é primeiro falar de estados que tardiamente iniciam a sua entrada num processo, vamos dizer assim, de colonização intensiva. E aqui eu trago uma imagem do Debré, uma imagem das charqueadas, a qual elas são fundamentais, sobretudo no Rio Grande do Sul. Falando do Ceará, e eu vou trazer aqui uma série de autores e autoras do Ceará que nós temos conhecimento, que nós pesquisamos, que nós conhecemos, para dar suporte justamente a essa história, essa historiografia do Ceará, assim como as experiências que nós tivemos no Rio Grande do Sul por ser justamente o nosso berço. E a gente acompanhou, de certa maneira, muitas essas revisões históricas no Rio Grande do Sul, e tem acompanhado também essas revisões, essas problematizações e atualizações em torno da historiografia aqui no Ceará. As pesquisas destacam que no Ceará, à medida que a ocupação foi se efetivando, consolida-se aqui um espaço de trabalho que atraiu um contingente de homens livres, e sua maioria pobres, pretos e pardos, vindo das províncias vizinhas, na condição de vaqueiros, trabalhando no sistema de terras ou como moradores agregados junto às fazendas de criar. E aí, Tichombe Miles, o Hilário Ferreira Sobrinho, o Eurípides Funes, ajudam a gente a entender um pouco essa dimensão aqui do Ceará de seu início. Tichombe Miles, ele fala justamente que os africanos escravizados no Ceará foram usados desde o século XVII para pequenas plantações, cuidados com gado, trabalhos domésticos, artesanais, e no século XIX para o cultivo de algodão. Trazendo aqui Margarete Bacos, que foi minha orientadora, uma pesquisadora do abolicionismo do Rio Grande do Sul e do Brasil, muito relevante, Margarete Bacos nos fala que o continente de São Pedro, como era conhecido o Rio Grande do Sul, devido às montanhas e o clima temperado, demora um pouco mais para ser ocupado. Situado na zona temperada do continente, é com isso excluído momentaneamente do esquema colonizador. Mas em 1737 nós temos o quê? A fundação da vila de Rio Grande. E aí nós temos o início sistemático da colonização no Rio Grande do Sul, a presença do escravizado vai ser mais efetiva, tanto que os levantamentos populacionais, a partir de 1780, revelam essa presença significativa do negro escravizado no Rio Grande do Sul, desenvolvendo a cultura do trigo, do feijão, da mandioca e, principalmente, nas charqueadas e nos centros urbanos, nas primeiras instâncias gaúchas de criação. O Mário Maestre, ele nos traz justamente a ideia de que essa salgação, ela incrementa a utilização da carne, que através da sua conservação, ela começa, inclusive, a ser exportada para outras regiões, tanto do Brasil, quanto aí, espaços para o exterior. Permite a salgação que a carne do animal, ela tenha o quê? Um preço baixo e pode viajar a pontos extremos. Lembremos que nós não tínhamos geladeiras nesse período, não é? Então, as charqueadas no século XVIII e XIX, ela é essencial para o desenvolvimento da fazenda de criação no Rio Grande do Sul. E veja um dado importante aqui nessa live. A carne seca, o charque, ele sai do Ceará para o Rio Grande do Sul, justamente numa viagem feita por um lusitano, o José Pinto Martins, que não é o mesmo aqui do Ceará, do aeroporto. O aeroporto do Ceará também se chama José Pinto Martins, que, inclusive, como coloca a pesquisa de Leandro Bulhões e Cícera, é um sujeito negro, que dá o nome aqui para o aeroporto de Fortaleza, que eles já escreveram esse artigo e merecem, inclusive, mais aprofundamento para a gente, inclusive, entender também o protagonismo negro aqui no Ceará. Mas o Pinto Martins, que eu faço referência aqui, e o Mário Maestre faz referência, ele sai do Ceará nas grandes secas de 1777, 1792, que dizimaram muito gado aqui do Ceará. E aí ele vai e muda-se para o Sul, e vai para onde? Para São Francisco de Paula, que é a futura vila de Pelotas, onde ele faz lá a sua charqueada. E parece ter sido a primeira instalação permanente de maior porte a produzir o charque no Rio Grande do Sul, conforme coloca para nós o Mário Maestre. Moacir Flores é outro também que pesquisou muito a participação da mão de obra na cidade, no campo, aí no Rio Grande do Sul. Ele disse que os trabalhadores escravizados também eram urbanos, o negro doméstico, tinha o cozinheiro, o carregador de água, e isso o Moacir Flores traz através dos jornais para nós entendermos. Também, além das charqueadas que existiam no Rio Grande, tinha muito uma diversificação da economia que vai surgindo já ali mais para o final do século XIX, com o trabalho livre, com vista a atender o quê? Às necessidades das zonas cafeicultoras. O Rio Grande do Sul, embora ele não tenha tido, como aponta novamente Margareth Bacos, uma economia de monocultura, fundada na escravidão, como as províncias da Bahia, de Pernambuco, assim como o próprio Ceará. Eles necessitaram muito de contingente de mão de obra escrava, sobretudo o Rio Grande do Sul. O Ceará, ele tem umas discussões um pouco diferentes dessa quantidade de mão de obra escravizada que nós vamos comentar mais à frente. Independentemente disso, as resistências, tanto no Ceará quanto no Rio Grande do Sul, foram inúmeras. Desde os quilombos, a violência pessoal, as fugas dos locais de trabalho, e isso a historiografia tanto cearense quanto do Rio Grande do Sul apontam. Margareth Bacos, assim como o Acir Flores, traz os jornais para a gente entender os anúncios justamente do quê? Das fugas dos escravizados. E aí a gente tem justamente uma maneira importante de evidenciar essas resistências. Agora, o Rio Grande do Sul, diferentemente do Ceará, é uma zona de fronteira. E, na Argentina, no Uruguai, que fizeram a abolição antes, esses escravizados, libertos por conta da fuga e da resistência, constantemente ultrapassavam as fronteiras. E isso os jornais colocam, não é? Esses anúncios justamente sugerindo recompensas maiores para não deixar com que esses escravizados ultrapassassem as fronteiras. no Ceará, Oswaldo de Oliveira Riedel, ele traz essas pesquisas das fugas de escravizados por meio dos anúncios, justamente nos jornais A Constituição, Cearense, Correio da Assembleia Provincial, Jornal de Fortaleza. O Riedel, entre 1839 e 1880, localizou aqui no Ceará mais de 123 anúncios de fugas de escravizados. em 1988, ele fez essa pesquisa. E aí também destacamos aqui as pesquisas de Juliana Linhares aqui no Ceará, que assim como Moacir Flores, no Rio Grande do Sul, foi atrás dos periódicos para ver o quê? O trabalho urbano desses escravizados e também dos livres, que eram, sobretudo, trabalhos domésticos, como cozinheiro, lavadeiro, engomadeira. E o interessante é que a Juliana Linhares, ela disse que é comum nos jornais a denominação de criados aqui em Fortaleza. Justamente por quê? Porque criado é sinônimo de cativo. Com a aproximação da abolição e o controle do trabalho, a denominação de criados e criadas passa a ser utilizada para as mulheres de condição de pobres livres, tornando-se domésticas. E aí, o José Hilário Ferreira Sobrinho, no seu trabalho de mestrado, ele traz justamente que, além das fugas, os próprios quilombos, os laços familiares, as irmandades religiosas, se constituíram como aparato de experiências culturais que foram usadas como símbolo de resistência e de preservação identitária aqui no Ceará. Eram estratégias, aponta Hilário Ferreira Sobrinho, estratégias de sociabilidades e de solidariedade. O Henrique Cunha Júnior, o professor Henrique Cunha Júnior, também traz esses elementos para nós quando ele cunha o conceito de africanidades também como forma de resistência. E Janot Pires trata, nesse universo, das coroações dos reis negros, da Irmandade do Rosário, os altos dos reis de Congo, que aconteciam aqui em Fortaleza, os sambas, entre outras manifestações, sobretudo das últimas décadas do século XIX. E aí ele intitula isso de festas, as festas de pretos. Já que continha o quê? Preparação, participação, interrupção do tempo social, articulação em torno de um objeto focal e a questão da produção social. Ou seja, nós temos, por meio das festas, resistências. As atividades mantinham as matrizes africanas, porém, com relaborações culturais, como coloca para nós o Janote Pires. No Rio Grande do Sul, as irmandades, os maçambiques, os clubes negros, as associações corporativas, os jornais da imprensa negra e os terreiros de batuque constituíram os focos políticos, sociais e culturais das resistências dos escravizados e dos livres que, posteriormente, vão trazer essa identidade altiva, assertiva, como a identidade negra. E aí, aqui um quadro do Rugendas, chamado Os Costumes do Rio de Janeiro, de 1835. Esse quadro é interessante porque, de fato, essas relaborações, essas matrizes, essas matizes das africanidades existiram no Ceará, existiram no Rio Grande do Sul, existiram em praticamente todo o Brasil onde existiu a escravidão. Houveram, sim, resistências? Sim, como demonstram os anúncios, como demonstram muitos autos, muitos processos onde o escravizador usa de violência contra o escravizador. O escravizador. Mas existiram essas resistências, a capoeira, as africanidades, as irmandades, as relaborações, assim como traz para nós aqui o Rugendas, nesse exemplo, desse quadro aí, dos costumes. E aí nós vamos, agora, conversar um pouco sobre o abolicionismo. O abolicionismo e as suas contradições, por um lado, atualizações, escritas da história, da memória, e aí um pouco também como as organizações negras vão aí atuando nesses dois estados, o Ceará e o Rio Grande do Sul. Eu trouxe aqui uma imagem do lanceiro negro, uma representação que está no Museu de Bolonha. Justamente, o lanceiro negro é aquele corpo que vai lutar ombro a ombro com os parrapos na Guerra Farroupilha. E desde o início da guerra, já em 1836, esses negros passam a lutar, de fato, como ali um corpo de lanceiros negros na República Rio Grandense. Nós temos aí, em 1836, o primeiro corpo de cavalaria dos lanceiros negros e aqui uma imagem que está no Museu de Bolonha, uma imagem representada de um lanceiro, mas, de fato, os lanceiros, poucos andavam a cavalo. Era mais um corpo que não tinha cavalo, porque o cavalo já era também um status, ele era um símbolo, era uma referência à elites, àqueles que podiam andar e cavalgar a cavalo. Porém, está aí esse retrato, essa pintura lá no Museu de Bolonha, muito por conta de um italiano, o Giuseppe Garibaldi, que lutou aqui, e existe aí uma certa frase que é colocada a ele dizendo o seguinte, entre aspas, que nunca viu negros tão maravilhosos empunhando as lanças, não é? Como o corpo de lanceiros. Mas nós vamos aí tecer alguns comentários também em relação ao que ocorreu, o que ocorreu com os lanceiros negros quando a gente fala de abolicionismo. E por que eu estou trazendo o Rio Grande do Sul não em 1884, no recorte ali, que é a delimitação da abolição oficial no Rio Grande do Sul, mas estou trazendo o que? As discussões em torno da liberdade que já ocorriam na Guerra Farroupilha, que comumente é associada a uma revolução. Antes de trazer mais elementos, vamos falar justamente desse conceito da sociologia política da Ângela Alonso ao interpretar o movimento abolicionista. Por que é um movimento abolicionista que existe? Justamente porque quando a Ângela Alonso traz esse conceito, ela coloca que é um movimento porque vai para além das relações institucionais, mas é movimentada por sujeito, por pessoas, por consenso, por dissensos. E aí se tem esse movimento que pode ser feito por ação direta, por exemplo, como fugas ou até sabotagens, ações negociadas no parlamento. E a autora traz um dado interessante que quem primeiro explicou o abolicionismo foram os abolicionistas. É importante a gente ter essa dimensão, porque as memórias da abolição são feitas pelos abolicionistas, que delineiam o quê? fatos, líderes, datas. E aí, muitas vezes, nós temos inclusive a ideia de que surge o abolicionismo com o Joaquim Nabuco, o Duque Estrada, José do Patrocínio ali, em 1879, no Congresso, ou por discursos de deputados ou por ações de representantes desse movimento. No Parlamento Nacional, em 1879, tem o discurso do político Jerônimo Sodré, o que dá a entender muito, também após denúncias de Nabuco, que ali se organiza esse movimento de resistência através da sociedade brasileira contra a escravidão. E justamente no embate contra uma elite conservadora. Tanto tem naquele grupo o próprio André Rebouças, o João Clape ali com a confederação abolicionista. Mas o movimento abolicionista, de fato, nesse prisma da Ângela Alonso, ele inicia muito antes de 1879. Ele inicia justamente com o quê? Desde as discussões de abolição que se tem com a queda do absolutismo, por exemplo. Então, você tem já uma mobilização, começando com a Inglaterra, com a própria França, no cenário internacional, isso tudo deixa o Brasil numa situação incômoda. E aí, você tem o quê? Você começa a ter algumas legislações já apontando a conta-gotas o abolicionismo no país. E aí, entra no contexto do Rio Grande do Sul as discussões em torno da liberdade que remontam aos ideais liberais que tinham na Guerra Farroupilha. E aí, essa decantada revolução, na verdade, foi um conflito que ocorre entre as elites sul-riograndenses entre 1835 e 1845. os rio-grandenses e o governo imperial vencem as voltas com a libertação do escravo-soldado, como aponta Margarete Bacos. Então, a partir da Guerra Farroupilha, começam-se justamente essas discussões do que fazer justamente com esses negros, com esses escravizados que lutam ombro a ombro com os farrapos do Rio Grande do Sul. E aí, eu trago o Márcio Flores para a gente refletir, porque, embora os farroupilhas lutassem por liberdade, igualdade e humanidade, o movimento não pode ser considerado abolicionista, já que as suas lideranças seguiram o imaginário da época, que consideravam o negro como inferior, o escravizado era considerado inferior. E aí, eles eram discriminados pelos próprios farroupilhas, justificando, inclusive, o sistema de escravidão. Os liberais colocavam a liberdade na propriedade. O escravizado era uma propriedade. Então, eles só poderiam ser libertados pelo escravizador, pois o Estado não podia intervir no quê? Na propriedade. E aí, Margarete Bacos traz para nós uma constatação importante. Por quê? Porque os farroupilhas visavam libertar escravizado para as armas. Para as armas. Ou seja, como aponta Margarete Bacos, eu abro aqui aspas, a alforria para os farroupilhas é um elemento de coerção social, com o sentido primordial de arregimentar soldados para as suas fileiras. Não há nada que evidencie esforços para extinguir a escravidão. E essa condição é evidenciada na manutenção da escravaria por uma das lideranças do movimento, o Bento Gonçalves, por exemplo. Assim como no Tratado de Poncho Verde, que sanciona a vitória dos imperiais no episódio da traição de porongos no qual foram dizimados os lanceiros negros no dia 14 de novembro de 1844. E aí, no Plano Nacional, em 1850, nós vamos aqui ter o quê? Justamente na Câmara as discussões sobre a abolição. Quanto o Rio Grande do Sul fazia um tratado do Poncho Verde, a qual numa carta, não é? O Davi Canabarro, o Barão de Caxias, depois o Duque de Caxias, vão ter ali toda a evidência de que aquilo, na verdade, foi muito mais uma tocaia, muito mais ali justamente uma traição. No Plano Nacional, Emílio Viotti da Costa traz para nós que entre 1850 e 1871, na Câmara, há discussões sobre a proibição de venda de escravizados em pregão em espaços públicos, como proibição de postos de escravizados a estrangeiros e também proibição de conventos terem escravizados. Conventos, ou seja, a igreja também tinha escravizados, também tinha mão de obra escrava. E aí se começa em 1850, 1870, essa discussão, além da discussão na opinião pública. E na opinião pública é importante trazer os poetas como Castro Alves, os centros literários. E aí no Rio Grande do Sul, em 1868, tem o quê? a criação do Partenon literário, não é? E em 1860, no Ceará, com a economia da algodão, que é o ouro branco aqui do Ceará, como coloca o colega Gleitson aqui, colega do nosso programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Ceará, em 1860, tem o impulso demográfico, econômico, urbano, aqui no Ceará, por conta do algodão. E aí começa-se a sociedade letrada, a exemplo, próximo ao que aconteceu, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com o Partenon literário. Aqui tem o quê? Em 1872, a criação da Academia Francesa. E esta Academia Francesa, ela tinha o quê? Atacava, combatia os setores mais tradicionais, a exemplo, da sociedade de Partenon literário, combatia, inclusive, começa a combater a escravidão, a fase do realismo da literatura gaúcha, como aponta Margaret Watz. O Gleidson Passos aponta que aqui, justamente, a Academia Francesa, entre um dos seus frequentadores, o Capistano de Abreu, defendia o quê? Uma sociedade industrial civilizatória, defendia o progresso, a tecnologia, a ciência, aqui em Fortaleza, além de combater o atraso moral da igreja, não é? que responsabilizava a igreja, a Academia Francesa, inclusive, a toda a ideia de catequização de grupos, não é? O que fazia com que a cultura fosse ainda mais empobrecida naquele contexto. Os intelectuais da Academia Francesa eram adeptos da filosofia positiva, alerdeavam a importância do trabalho disciplinado, do ajustamento moral, da importância do conhecimento científico como forças transformadoras. E aí, dessa Academia Francesa, se tem o quê? O movimento abolicionista da Sociedade Cearense Libertadora. É uma ramificação. Surge, em 1881, após término da Academia Francesa, com ramificações da Sociedade Cearense Libertadora. Em 1881, o próprio Clube Literário, que era um círculo que passa a escrever artigos do jornal O Libertador, que é um jornal da Sociedade Cearense Libertadora, a favor da abolição na província cearense. Intelectuais aqui, como o Guilherme Studart, no Ceará, Antônio Bezerra de Menezes, entre outros, identificados como mocidade cearense, pautados na obra de Charles Darwin, justificavam a abolição como uma evolução biológica, social e moral do povo cearense, que, devido à grande seca de 1877, é uma outra grande seca, não é a mesma seca que levou José Pinto Martins ao Rio Grande do Sul com o Seu Charque, com a Carles do Sol, mas uma outra grande seca, em 1877, 100 anos depois, adquiriu força, justamente aí, essa situação relativa ao Ceará, aos intelectuais dizerem que o Ceará, ele tinha que prover o bem comum. Outra fase importante do abolicionismo nesse período, a gente coloca aí, obviamente, a própria Lei do Vento Livre, e aí, voltamos aí a Porto Alegre para falar da sociedade partenoliterário, que ela não era revolucionária, como coloca Margareth Bacos, mas ela era pioneira em promover a abolição, pois incentivava essa abolição de maneira a conta gotas, de maneira gradual, e, inclusive, a sociedade partenoliterário, ela se coloca a favor da aprovação da Lei do Vento Livre, uma lei que realmente era muito mais uma lei que postergava do que, de fato, resolvia a questão imediata da abolição, fazendo com que o Brasil, inclusive, começasse, apesar disso de ser a última nação ocidental do mundo, ainda não ter feito a abolição, mas, tanto as questões relacionadas às ordens literárias, aos centros literários, aos políticos, tendiam a ter a protelar de bom grado, pelo jeito, como nós vemos aqui em fontes, na historiografia, tanto no Ceará quanto no Rio Grande do Sul, a abolição. O abolicionismo foi um movimento, uma arena, como coloca a Ângela Alonso, que contou no Ceará com jangadeiros políticos e setores sociais. Então, os jangadeiros, eles também entram aqui como um movimento social, movimento abolicionista, conforme Ângela Alonso nos traz. Por quê? Porque o movimento é uma rede em contínuo rearranjo com posicionamentos que mudam ao longo do processo político, conforme as constelações de forças, coloca aqui Ângela Alonso. Ao contrário das instituições com seus membros fixos e fronteiras nítidas, os movimentos têm limites, fluidos e participantes voláteis que entram e saem. As sociedades libertadoras são exemplo disso. E o movimento dos jangadeiros, que vocês estão vendo aí, essa representação, constitui esse movimento e essa rede, sobretudo, aqui no Ceará. A Ângela Alonso, ela pesquisou os movimentos abolicionistas em nove estados. Então, ela identifica o quê? Os movimentos como movimentos abertos de ação, de difusão, de ação simbólica, de ação direta, de ação de confrontação. E constata-se que os jangadeiros cearenses fizeram ações diretas contra a escravidão. Entre os anos de 1877 e 1880, mesmo com os reflexos das secas, prosseguiam os comércios de escravos aqui nos portos do Ceará. Principalmente para as lavouras de outros estados, como São Paulo. E aí surge no Ceará para o combate a essas situações as sociedades abolicionistas, com destaque para a Sociedade Cearense Libertadora, que, como nós vimos ali, é uma ramificação da academia, não é? Francesa, aqui de Fortaleza, e o próprio periódico da Sociedade Cearense Libertadora, que é o periódico Libertador. No dia 27 de janeiro de 1881, os libertadores resolvem trancar o porto de Fortaleza ao tráfico negreiro. Os navios Espírito Santo e Pará foram impedidos de transportar escravizados pelos jangadeiros, que eram responsáveis pelo acompanhamento dos navios até o início das águas profundas. O primeiro líder do movimento grevista foi o pescador Antônio Napoleão, e depois Francisco José do Nascimento. Segundo um jornalista chamado Edmar Morel, que trabalha muito na atualização do Dragão do Mar como herói, o Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, ele é muito influenciado pela sociedade Cearense Libertadora. E aí ele acaba assumindo justamente a liderança dos grevistas, mas o Antônio Napoleão, ele foi muito importante nessas reivindicações, mesmo em que pese o silenciamento na historiografia brasileira e do Ceará sobre as ações de Antônio Napoleão. E é o que nos traz justamente José Hilário Ferreira Sobrinho, pesquisador aqui do Ceará. Por quê? Porque a greve dos jangadeiros, ela que arrebata, por exemplo, posteriormente carruagens, não é? Justamente, juntamente com alguns integrantes da Sociedade Cearense Libertadora. Contudo, quando se, nos portos, se atracam ali, os navios, se para de atracar os navios por conta dos jangadeiros, isso dá uma pressão muito forte na luta contra a escravidão. E José Hilário diz que esse é o principal movimento que deve ser considerado como, de fato, revolucionário no apontamento do final da escravidão no Ceará. Ao invés da ideia dos liberais, dos positivistas que integravam as lutas letradas pelo abolicionismo aqui no Ceará. Em 1883, nós temos em Acarap, que atualmente é a cidade de redenção, a primeira libertação de escravizados no país, no número superior a 100. 116 escravizados foram forreados em Acarap, na vila de Acarap, atualmente chamada de redenção, que é onde eu trabalho, na Unilab, inclusive, próximo à Fortaleza. Mas em 1883, ela é lá chamada vila de Acarap, e lá são forreados 116 escravizados que se tornam libertos. E aí, como eu disse, o José Hilário, ele traz para nós a ideia de que, na verdade, os jangadeiros foram os verdadeiros revolucionários. É óbvio que o Francisco Nascimento, o Dragão do Mar, foi importante, mas o Antônio Napoleão ainda é muito silenciado, por isso que nós tratamos dele também aqui. E aí, uma imagem do Francisco Nascimento. essa imagem, ela está no Museu do Ceará. Vejam que, aqui, quem mandou pintar esse quadro, essa tela, foi o diretor do Museu do Ceará, o Eusébio de Souza, em 1935. O Dragão do Mar, ele era o Chico da Matilde, antes de ser denominado de Dragão do Mar. Chico da Matilde, por conta da sua mãe, ele era o filho da Matilde. E ele passa a ser um exemplo de um negro que lutou junto com a Sociedade Cearense Libertadora. Porém, ele está muito na memória oficial e ele não acaba representando algo que seja imbativo de uma maneira violenta à abolição, de uma maneira revolucionária à abolição. Ele é mais integrado a uma memória oficial da abolição. Diferentemente de Antônio Napoleão, que é silenciado, e a sua esposa, a Preta Simoa, que também aí é muito silenciada quando se fala em abolição aqui no Ceará. Então, Antônio Napoleão, Preta Simoa, participaram da greve dos jangadeiros e merecem também ser lembrados além do próprio Dragão do Mar. Nesse contexto que nós estamos falando aqui, nós temos a abolição no Ceará no dia 25 de março de 1884, porém, quando se fala de abolição, não se fala de resistências organizadas dos negros, dos libertos, dos escravizados, se fala de uma abolição onde a memória da abolição é erigida aqui no Ceará por intermédio dos membros da sociedade cearense libertadora que vão se tornar políticos, que vão se tornar pesquisadores, letrados, não é? E vão também reproduzir a memória da abolição no Ceará. E um dos órgãos responsáveis por essa reprodução é justamente esse instituto que está aí, o Instituto Histórico do Ceará, fundado em 1887. Ele é o responsável pelo pioneirismo da abolição, como eu disse, sem a preocupação de tratar dos rumos das populações negras libertas, muito pelo contrário. Começa, inclusive, o discurso de que os negros no Ceará são poucos, ou porque foram para o sul ou sudeste por conta da cafeicultura, foram atrás dos seus, e por conta do tráfico interprovincial, foram atrás dos seus parentes, ou até que teriam regressado para a África, mas aqui os negros foram poucos. Isso é muito reproduzido na historiografia, sobretudo tradicional, feita por esse instituto. E Raimundo Girão, que foi também um dos diretores do Museu do Ceará, é um desses que traz que a demografia de negros no Ceará é pouca e que, na realidade, o Ceará teria tido mais uma mistura de negros e indígenas. Vejam que interessante. O negro passa a ser silenciado porque é relacionado com a escravidão e também porque é considerado pouco no estado do Ceará por conta dessa historiografia oficial. E aí nós voltamos para o Rio Grande do Sul para pensar que não é diferente como as elites tratam a memória da abolição. Maria Angélica Zubarã, ela investigou como a memória oficial da abolição foi construída pelas elites políticas regionais em Porto Alegre. Durante a libertação dos escravizados, em 7 de setembro de 84, na mesma data da independência nacional, tem elementos aí que saem em jornais demonstrando como a elite, o próprio partenão literário, os intelectuais do período, vinculados principalmente a partidos políticos, como a professora Margarete Bax traz em sua pesquisa, eles trazem elementos libertários relacionados à Revolução Farroupilha. Vejam, a Revolução Farroupilha como nós vimos, a Guerra Farroupilha não discutia naquele contexto a libertação dos soldados escravizados. E sim, como traz Margarete Bax, era para lutar, mas liberdade para lutar não é muito fácil, porque tu já sai dentro da frente da batalha e não sabe se vai sobreviver. Então, na verdade, vejam que essa memória Farroupilha é trazida pelos intelectuais e pelos políticos no abolicionismo do Rio Grande do Sul. Em 1883, o próprio Partido Conservador, o Liberal, o Republicano, reconheciam sim a necessidade de abolir a escravidão. Mas esse passado, sobretudo feito pelo Partido Republicano Rio Grandense, e ele teve sim uma importante participação na abolição também, com ideias positivistas, o próprio castilhismo, com o Júlio de Castilhas, esse posicionamento vinha muito dessa igreja positivista mesmo que influenciava lá os intelectuais da Academia Francesa do Ceará. Mas, embora o PRR tivesse em seus ideais embasados por liberdade, pelo positivismo, Margarete Bacos identifica a carta de Júlio de Castilhas a uma pessoa chamada Chiquinho, que era uma pessoa de sua confiança, na qual o Júlio de Castilhas trata do quê? Da negociação e compra de venda de um escravizado de sua propriedade. Então, vejam, como coloca Ângelo Alonso. Quem explicou primeiro a abolição foram os abolicionistas, não é verdade? E aí, você tem o quê? Você tem o silenciamento das populações pretas e pardas, libertas, como, por exemplo, o próprio Aurélio Viríssimo de Bittencourt, Paulo Moreira, pesquisou sobre a biografia de Aurélio Viríssimo de Bittencourt, que era secretário do Partido Republicano Rio-Grandense, e que na imprensa, como traz Angélica Azubarã, escreveu sobre a abolição e efetivamente trazia artigos falando desse momento importante, mas é silenciado por uma memória oficial abolicionista no Rio Grande do Sul, como o próprio André da Rocha, pesquisa de Isabel, traz o dramaturgo. Então, o que acontece? O André da Rocha era negro, escrevia no Partenon Literário, mas também tem a sua memória apagada pelo abolicionismo no Rio Grande do Sul. Entretanto, os destaques ficam com os clubes abolicionistas, com os centros abolicionistas aqui, o Centro Abolicionista de Porto Alegre, e aqui também uma outra marca do abolicionismo no Ceará, o Livro de Prata, que está no Museu do Ceará. Então, nós temos aqui justamente o material do Centro Abolicionista, que tinha muitos integrantes do Partenon Literário, registrando as memórias da abolição, como tu tem a ata de Prata, o Livro de Prata no Museu do Ceará, também trazendo a memória do abolicionismo. E o abolicionismo no Rio Grande do Sul é interessante porque eles tratam a abolição com pioneirismo, que o Rio Grande do Sul é pioneiro, foi o primeiro, quando, na verdade, o Ceará, o Amazonas, fizeram a abolição primeiro, mas o Rio Grande do Sul traz como ele sendo o pioneiro. Veja que interessante. E aí nós temos o Livro de Prata no Museu do Ceará, como nós informamos, que é um livro justamente o quê? Dentro desse livro está a ata da abolição no Ceará, que foi em 1883, 25 de março, é a data oficial, mas antes já se tinha a ata. E aí nesse pórtico, desse Livro de Prata localizado no Museu do Ceará, está escrito o quê? Homenagem dos Portugueses Residenciais em Fortaleza, 25 de março de 1884. E é como diz o Hilário Ferreira Sobrinho, a postura liberal positivista procurava privilegiar o quê? Privilegiar os grandes feitos de personagens políticos, geralmente brancos, e silencia os negros, como traz também Zubarã no Rio Grande do Sul, e o Hilário traz aqui os negros silenciados no Ceará. E aí imagens do Livro de Prata, assim como a imagem do quadro Fortaleza Liberta, que também é do Museu do Ceará. Fortaleza Liberta foi pesquisado por Ana Amélia Rodrigues de Oliveira esse quadro. E vejam que no quadro tem o negro, o Dragão do Mar. E por que que o Dragão do Mar, o José do Nascimento, ele era muito laureado? Porque ele traz uma abolição que era uma abolição calma, uma abolição sem conflitos, uma abolição, o Dragão do Mar não causava para essas elites aí uma representação de episódios violentos. Então ele passa a ser um exemplo, de uma luta mas muito descolada das existências das organizações e das coletividades negras. E aí nós temos esse quadro Fortaleza Liberta, que foi justamente colocado no Museu do Ceará na década de 1930, em 1939, 35. E ele é reproduzido como um exemplo da abolição no Ceará. E vejam, de fato, só tem brancos, só tem as elites. Daria para pensar de repente que foi lá a abolição do Rio Grande do Sul e é a abolição aqui do Ceará, colocando aí uma integração muito interessante como as elites pensam de maneira nacional. E aí nós temos também um pouco antes, em 1839, e eu já vou aí mais um pouco terminando a minha fala, nós tivemos uma rebelião em 1839 no Ceará. Que foi o quê? Essa carranca e essa proa que é justamente da barca Laura II. É um navio que também consta essa carranca aí no Museu do Ceará. Mas ela é relacionada a um multinho de escravizados no Ceará. É relacionada a um multinho de escravizados, justamente num período onde existiu uma travessia, esse navio sai do Maranhão, a barca Laura II, com destino a Pernambuco e ao Rio de Janeiro. Mas ela é encontrada nos litorais do Ceará, porque teve um motim. Os negros se revoltaram contra a tripulação que era branca e qual era a reclamação de uma das lideranças do movimento, o Constantino, de que a comida era pouca, de que eles passavam fome, que eles eram maltratados no navio, no barca Laura II. E aí, esses escravizados, eles se revoltam e matam os membros da tripulação. Eis que eles são julgados, são condenados, são enforcados aqui na Praça de Fortaleza, na atual passeio público e, a partir disso, tem um cortejo, um cortejo na cidade antes deles serem enforcados para que eles servissem de exemplo para toda a escravaria da cidade que não era para ir contra o sistema. Esta carranca, ela é silenciada, sobretudo pela memória tradicional da abolição no Ceará. Lógico que isso vai mudar com algumas exposições, Berenice de Castro Neves, outras exposições, algumas discussões que estão sendo feitas agora no Museu do Ceará, mas pelos intelectuais que foram vinculados ao Instituto Histórico do Ceará, entre eles Raimundo Girão, essa carranca não era disponível para visitação, porque trazia justamente o quê? Uma revolta dos escravizados. Algo que a gente tem que compreender, como coloca o Jofre Teófilo, como resistência. Por quê? Porque esta movimentação, esse movimento social, essa violência em relação à Barca Laura II que aconteceu com a tripulação, é um exemplo de existência muito bem apontada por Jofre Teófilo Vieira, que pesquisou a rebelião aí da Barca Laura II. E aí, nós vamos avançando um pouco aqui para dizer que fontes sobre a abolição no Rio Grande do Sul, elas existem, como pesquisas também realizadas aí por muitos colegas nossos. Mas esse mapa de óbitos, ele é da Santa Casa, ele é aí do acervo da Santa Casa. E esse mapa de óbitos, ele é importante estar aqui porque ele é um livro de sepultamentos de escravos do cemitério da Santa Casa, do cemitério de Porto Alegre, o único cemitério, inclusive, até ali, meados do século XX, conforme coloca para nós a colega Vera Barroso. E este material, a partir de 19 de agosto, não passa-se a ser mais registrado um escravo aí, e sim livres. Inclusive, nós temos aí o registro número 6.915, que é o último registro de óbito do livro de sepultamento da Santa Casa, datado de 19 de agosto de 1884. Após essa data, são registrados o quê? não mais os escravizados, não é? No livro de sepultamentos, mas sim livres, não é? E aí, é importante trazer isso para se pensar, inclusive, no acervo aí da Santa Casa, do Centro Histórico Cultural. Bueno, agora, nós, antes de iniciar a parte final, e eu vou ser bem mais pontual, inclusive, por conta do nosso tempo, nós temos que entender que, após a abolição, os controles dos grupos hegemônicos se tornam mais sofisticados. Além de silenciar o protagonismo negro no movimento abolicionista, a escrita da história elaborada por lideranças políticas e intelectuais silenciaram a participação das organizações negras, de homens e mulheres negros e negras na luta por sua liberdade, reforçando os feitos dos abolicionistas em nome de ruas, monumentos, ruas de cidade, parques. Há exemplos da cidade de redenção, aqui no Ceará, que é exemplo do Parque da Redenção aí no Rio Grande do Sul, que oficialmente é chamado de Parque Farroupilha, vejam a alusão à Guerra Farroupilha, não é? Mas que na memória dos porto-alegrenses é ainda chamado de redenção por uma memória subterrânea, como a gente poderia colocar exemplo aqui, o Pollock, né? Mas, todavia, não podemos esquecer, como coloca a Leda Martins, a memória do corpo que identificamos as pessoas, a performance, a ressemantização, e isso é fundamental. E nessa ressemantização, eu coloco justamente o quê, não é? Os lanceiros negros e as representações de Caxias, por exemplo, Caxias do Sul, que nós vamos ver mais à frente. Falando aqui do Ceará, quando a gente coloca uma democracia racial, uma democracia rural no Rio Grande do Sul, as disputas pela memória, a miscigenação, eu vou trazer um exemplo, e aí a gente já está falando aqui de uma identidade negra construída, assertiva, política, protagonista, onde há também um relacionamento entre pardos e pretos em torno de uma identidade que seja justamente uma identidade de emancipação. Quando a gente fala de raça, raça negra, a gente fala justamente do caráter emancipatório e não como biologia. Um instante, por favor, com licença. Vou tomar uma água aqui. Eu trago para vocês um exemplo da invisibilidade negra no Ceará por conta da miscigenação ou da democracia racial. Vejam aqui que aqui é uma apresentação em 1955 realizada num clube, clube náutico aqui das elites do Ceará. Vieram baianos da Bahia, obviamente, baianos da Bahia, de Salvador, para fazer apresentações aqui nos clubes de Ceará. o Náutico, o Cassi Pesca, pesquisas feitas pelo Joel Alves Bezerra, do mestrado interdisciplinar aqui nosso, da Unilab. E aí, vejam que a mídia fortalezente divulgou esse evento como um grande espetáculo. Aqui é uma matéria de jornal O Povo, de 1955, página 6. E aí dizia assim, baianas, capoeiristas, dançarinos e tocadores tomam conta da capital. E aí, os jornais trazem, não é, esse espetáculo, Uma Noite na Bahia, onde viriam para o Ceará os negros autênticos, os negros de Salvador. E aí, o Joel, na sua pesquisa, mostra, assim como as próprias pesquisas do Henrique Cunha Jr., que as africanidades existiam no Ceará desde o século XVII e XVIII, com a capoeira, com o Congo, com as influências das matrizes africanas religiosas. Mas nós temos essa situação no Clube Náutico aqui, dizendo que os verdadeiros baianos, os verdadeiros negros, a cultura negra estava vindo para cá, autêntica. O nome da atividade foi Uma Noite na Bahia. E aqui nós temos um blackface no outro jornal, jornal unitário, mostrando duas pessoas das elites do Ceará pintadas de preto, num concurso de beleza, para ver a baiana cearense, que seria a mais perfeita representação. Então, aqui nós temos um blackface. E eu posso dizer que é um blackface por quê? Porque o Teatro Experimental do Negro, de 1944, a vida do nascimento, já acusava essa situação. O Teatro Experimental do Negro já dizia que isso era uma prática que era racista, que era equivocada. E no Ceará era usada como espetáculo para dizer, em referência a Uma Noite na Bahia, e como uma brincadeira das elites locais em relação a essa situação. Pergunto, as comunidades negras existiam aqui? As comunidades negras resistiam aqui no Ceará? Então, elas estavam sendo representadas aí como se não existissem. E aí começa toda uma ideia que, inclusive, até hoje existe no Ceará, que o negro aqui é de fora, ou é do Maranhão, ou é da Bahia, ou é do Rio de Janeiro. É muito comum escutar isso aqui, essa situação nas ruas de Fortaleza. É muito comum. Eu já escutei que eu sou do Rio, que eu sou da Bahia, sabe? E aí, esse acontecimento de 1955, ele é muito interessante para a gente pensar nessa relação do Ceará com a negritude, não é? Por isso que nós temos os movimentos sociais em Porto Alegre, a Sociedade Floresta Aurora, que está fazendo em 150 anos, numa atividade que está sendo realizada, juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com os clubes negros do estado do Rio Grande do Sul, e aqui o Congresso Nacional do Negro, que foi em 1958, onde as comunidades negras estão reivindicando de maneira organizada o quê? Educação, né? Então, vejam que aqui em 1971 nós temos o quê? O Grupo Palmares de Porto Alegre reivindicando o 20 de novembro, justamente contra um 13 de maio, que era utilizado como harmonia, como miscigenação, como democracia racial, e aí vem o Grupo Palmares. No Ceará, nós temos as organizações negras do Ceará, como o Grucom, o Grupo da Consciência Negra, de 1982, nós temos o Fórum de Organizações Negras, Agente Pastoral Os Negros, no Ceará, que fazem um fórum, justamente para quê? Para valorizar a identidade negra no Ceará, uma identidade negra que era invisibilizada ou colocada como distante do Ceará. Como coloca Lúcia Simão, dizia, não é? Lúcia Simão, que foi uma das fundadoras do Grupo da Consciência Negra aqui no Ceará. Dizia que as pessoas não gostavam do seu cabelo. Ah, foi alguém de mão ruim que cortou para mim. Ah, eu sou escuro por causa do sol. Quando, na verdade, muitas pessoas sofriam discriminação, não tinham a sua identidade valorizada, assertiva, e quem faz isso? O Grupo da Consciência no Ceará, a Pastoral Negros, o Mulheres Negras de Fortaleza, o Fórum de Entidades Negras do Estado do Ceará. E aí nós chegamos no Rio Grande do Sul, já finalizando, com o livro de ouro que está na Câmara Municipal, aqui no Ceará tem o livro de prata, no Rio Grande do Sul tem o livro de ouro, falando da benevolência, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre com a abolição. E vejam que tem o Parque de Redenção, o Parque da Redenção, que oficialmente é chamado de Parque Farroupíria, dado o nome em 1935 como centenário da Guerra Farroupíria. trazendo o parque como aquela ideia valorativa, luta pela liberdade, e aí tem o Parque da Redenção. Aqui uma imagem rápida trazendo a importância desse parque para Porto Alegre, dando aqui uma dimensão dentro dessa cartografia localizada no Moisés Velhinho, de como o parque se localiza na cartografia de Porto Alegre. E aí foi inaugurada lá uma placa, justamente em 2004, no Parque da Redenção, em homenagem aos lanceiros negros. E vejam que, conforme matéria localizada no jornal Correio do Povo, foi apresentada justamente lá uma lápide em homenagem aos lanceiros, alusivo aos 160 anos do massacre de Porongos. Foi pelos vereadores do Rio Grande do Sul que foi aprovado lá na Câmara um monumento. E aí, na ocasião, um dos parlamentares diz o seguinte, eu não conhecia o massacre de Porongos, eu conheci pelo movimento negro. E aí nós temos lá uma placa descerrada. Vejam a placa que tem lá em memória aos lanceiros negros. É uma placa que é uma lápide, que deve ter aqui um metro por alguma coisa, ali um sujeito correndo, para dar o exemplo da dimensão da homenagem, dos 160 anos do que aconteceu com os lanceiros negros. E aí, a homenagem dos lanceiros negros. E está escrito assim, espaços lanceiros negros, homenagem da cidade de Porto Alegre aos intrépidos negros farroupilhas que combateram com o denodo no exército da República Rio Grande e que no final da luta tiveram como recompensa a morte. Há 160 anos, em 14 de novembro de 1844, às vésperas da concentração de paz, esses lutadores da liberdade, previamente desarmados e isolados do resto das tropas foram atacados de surpresa e dizimados pelas tropas imperiais. Honra eterna a esses heróis. Aí nós temos essa homenagem, honra eterna a esses heróis, mas uma placa dessa dimensão aqui, desse tamanho. É óbvio que a comunidade negra organizada, ela não esperou homenagens dos espaços oficiais para se fazer presente. Como coloca o Correio do Povo lá, a comunidade negra aplaudiu a placa. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A redenção, ela é antiga colônia africana. O que que significa a colônia africana? Uma região onde viveram negros e negras, libertos, pessoas, na região onde hoje é denominada de redenção. Então, o que que acontece? Nós temos, através da obra de uma intelectual negra chamada Irene Santos, que inclusive foi uma das intelectuais que participou do grupo Palmares de Porto Alegre com Oliveira Silveira, com organizações negras da década de 70, com Antônio Carlos Cortes. A Irene Santos é atuante. E ela escreve um livro, juntamente com outras mulheres, intitulado o quê? Intitulada Colonos e Quilombolas. E nesse livro vem a memória fotográfica das colônias africanas de Porto Alegre. Foi lançada em 2010, com Irene Santos, Cidinha da Silva, Dorvarina Fiário, Vera Deise Barcelos, Zoraiva Betiol. E elas fazem uma cartografia da região, entrevistam pessoas que moraram lá, pegam fotos de famílias negras, que justamente foram desterritorializadas do espaço que foi denominado de redenção. Como coloca Petrionilha, Gonçalves e Silva, após a promulgação da lei que livraria em maio de 1888 e 1884 os negros do julgo da escravidão, muitos deles construíram suas moradias na área próxima à Várzea da Redenção, que receberam esta denominação para rememorar os feitos da referida lei. Muitos dos habitantes da colônia africana haviam se tornado empregados nas mansões das famílias e muitas famílias abastadas na região. Então, independentemente daquela lápide, muito mais do que reverenciar a memória, se tem o quê? A orilatura, como coloca Leda Martins. A memória do corpo, a memória das pessoas, a oralidade das pessoas que amaram, que viveram, que fizeram família, ali naquele lugar, que é ovacionado à abolição, mas que aos negros dali não foi permitido ficar, inclusive sendo desterritorializados. E aí, por fim, chego aqui na orilatura, nas marcas da cultura gaúcha. Olha os lanceiros negros aqui. É isso que é performance, o espetáculo listo. Isso aí é o programa, o bairro faz, realizado lá na região de Caxias, no Savão do Centro Administrativo em 2009. Homens e mulheres na representação dos lanceiros negros, altivos. Homens e mulheres negras estão aqui, não só homens. Estão o quê? Referenciando uma memória que foi silenciada, ou quando muito é escrita de maneira coadjuvante na memória da abolição. E aqui a gente vê pela orilatura, pela performance de maneira altiva. E aí nós chegamos o quê? nas memórias como resistência. O corpo em performance. E não apenas expressão ou representação de uma ação que nos remete simbolicamente a um sentido, mas principalmente local de inscrição, de conhecimento que se grafa no gesto, no movimento, na coreografia, nos solfejos da vocalidade, assim como nos adereços que performaticamente o recobrem. Se repete como recriação, retransmissão, revisão de memória do conhecimento, seja esse estético, seja esse filosófico ou metafísico, está aqui as marcas da cultura gaúcha, os louceiros negros, rememorizados, ressemantizados, ressignificados, atualizados como importantes na abolição e na memória do Rio Grande do Sul e do Brasil. E aí nós chegamos em redenção. Redenção, um monumento feito como um mito abolicionista do Ceará e da cidade de Acarab, que vai se chamar Redenção, o Monumento da Negra Nua. E isso na frente da Unilab, na frente do Centro Administrativo da Unilab. Vejam, esse monumento é de 1968, na época da ditadura civil-militar, onde há um reforço pela representação da democracia racial, da harmonia dos grupos, não é? Vindo já da década de 20, da década de 30, onde Freire é um dos exemplos dessa expressão de uma certa harmonização, a ideia de que os antagonismos se esvaziam dentro de uma harmonia. E aí se tem essa imagem lá. E essa imagem eu trago aqui para a gente refletir a Vera Rodrigues, que é colega da antropologia, curso também que eu ministro, e já vou concluindo, eu peço desculpas, eu sei que o tempo é curto, mas só uns minutinhos eu já vou concluir de fato. Esse monumento, conforme a colega Vera Rodrigues, ele é, está aí uma mulher de joelhos, uma mulher nua, erguidas para as mãos pulau, em agradecimento à liberdade de uma corrente do lado. Para a Vera Rodrigues, essas imagens são vazias de historicidade e sentido político. Em relação aos estudantes africanos, a Unilab, ela é uma universidade também internacional, é uma universidade de integração internacional, de interiorização, Bahia, Ceará, os palopes, os países africanos, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Timor-Leste também, país asiático, todos falam a língua portuguesa, a Unilab é esse mundo. E na frente tem esse monumento que foi erguido em 68, em homenagem ao local onde seria o pioneiro da abolição, a antiga Vila de Acarapes atualmente em redenção. E a Vera Rodrigues, ela tem uma etnografia que ela faz na região e ela coloca muito bem isso, que os negros aqui no Ceará são muito retratados como de fora ou quando muito alguém que é estrangeiro. E aí a gente traz as ações afirmativas para pensar, porque a Unilab ela é criada nesse contexto de ação afirmativa. E a Nilma Nilo Gomes ela diz justamente isso, que as ações afirmativas elas tocam de maneira nuclear na cultura política e nas relações de poder, sobretudo, das universidades. E aí nós temos o quê? Uma atividade na frente da Unilab feita por um grupo de pesquisa no dia 25 de julho de 2017, no Dia Nacional de Tereza e Benguela e da Mulher Negra, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que o grupo de pesquisa escrita do Corpo Feminino da Unilab juntamente com a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem feito essa atividade anualmente. A colega, a professora Luana Antunes também é uma das responsáveis junto com outras colegas. E aí numa das datas em 2017, no dia 25 de julho, através de uma performance, foi colocado ali algumas fitas na Negra Nua. Eis que a memória oficial, a memória coletiva, a memória afetiva da região acaba denunciando que foi depredado o monumento. Depredado e o monumento acabou sendo, vamos dizer assim, desconsiderado. Mas, na realidade, teve uma resposta do grupo de pesquisa que a Negra Nua foi vestida com panos justamente para representar algo novo. Enquanto para os moradores de redenção, isso foi o quê? Foi uma forma de depredar, de prejudicar o patrimônio público. E aí vem justamente o grupo que fez o evento, o grupo de pesquisa dizia o seguinte, numa nota, juntamente com a própria Unilab, que foi justamente para pôr em discussão a representação da mulher negra, sobretudo escravizada, como figura subalterna, que alguns participantes fixaram tecidos que cobriram a nudez retratada no monumento Negra Nua, utilizando fita adesiva que nada trouxe dano material ao monumento. Após o evento, todo o material foi recolhido. Então, vejo que ainda existe justamente essas tensões em relação à memória, não é? Circunscrita à abolição. Para concluir, eu gostaria aqui de tecer algumas considerações. Essa atividade, ela é ainda realizada em frente ao monumento aqui no Ceará. Justamente num movimento crítico, mas não destruidor de monumento de maneira nenhuma. A obra lançada recentemente aqui no Ceará para concluir, chamada História de Negro, ela é importante para justamente se pensar nessa resistência à memória e à história das organizações negras. Felipe Disfuni, Zeylo Wagner e Franco Ribá são os organizadores. Assim como no Rio Grande do Sul, pesquisa de Oswaldir Carvalho Bittencourt Jr., Lúcia Regina Bito Pereira, Cassiane Paixão e tantas outras e outras colegas, tem feito para tensionar essa memória, trazer também a memória negra e de suas organizações. Vai ser lançado daqui a uns dias o livro de 150 anos das memórias de sócios, das histórias do clube Floresta Aurora, por exemplo. As representações das organizações negras, os sujeitos, merecem destaques, já que durante muito tempo as suas memórias, as suas histórias foram silenciadas ou reproduzidas por outros intelectores. Os seus corpos, as suas memórias, as suas escritas, a orilatura que versa Leda Martins tensiona a sociedade e, para além do conhecimento, transforma o trato político e social à vida real. Os espaços públicos, a partir da ação e da produção negra, tornam-se lugares reivindicativos por dias melhores no combate à discriminação racial e ao racismo, possibilitando novos sentidos ao conhecimento que é uma escrita da história e ao ato de lembrar mais amplo, mais cheio, mais diverso, com vistas ao entendimento que elabore uma melhor compreensão das percepções da realidade que experienciamos no passado e em nosso presente. É sobre o quanto nós e o nosso país precisam avançar para que tenhamos uma sociedade justa por meio do reconhecimento das diferenças que agrega qualidade na construção de um Rio Grande do Sul e de um Ceará realmente democrático ante as harmonias que mantêm e reproduzem o status quo. Muito obrigado, muito obrigado, Vera Barroso, pela confiança. Muito obrigado, colegas, por terem, por estarem aqui conosco. Desculpe um pouquinho avançar de alguns minutos e eu fico aqui à disposição. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Nilson, por essa fala que faz uma incursão que vai do Ceará ao Rio Grande do Sul ou vice-versa, trazendo aí o cenário que antecede os movimentos de resistência quer no Ceará quer no Rio Grande do Sul e para o processo abolicionista e que depois trata de todo um processo posterior que tu trazes aí numa incursão que avança no século XX e como é que se desenha o cenário das visibilidades ou invisibilidades do negro quer no Ceará quer aqui no Rio Grande do Sul. O que eu percebo, na verdade, a Nilson e todos os nossos amigos que nos seguem, o quanto que é necessário avançar ainda nas pesquisas sobre a história do negro no Brasil. Não só no período da colonização, que é o que a gente mais conhece, mais trabalha, mais estuda, mas como que a presença negra após a abolição se mostra ou se invisibiliza. Então, nesse sentido, quando nesse ano se comemoram ou se celebram os 150 anos aqui no Rio Grande do Sul da mais antiga sociedade negra de resistência, que é a Floresta Aurora, e eu sei que tu vai comparecer aqui na programação belíssima que o nosso querido amigo José Ivaí Macedo está programando agora aqui para o segundo semestre, realmente, com certeza, esse evento vai trazer muitas luzes, muitas novas facetas para se aprender um pouco mais sobre a importância do papel do negro no Rio Grande do Sul, no caso. E tu trouxe essa questão da democracia social, racial, tão encoberta, que aqui a escravidão foi leve, foi tranquila, etc. e tal, que na verdade isso é um mito da democracia que não foi nada democrática, e por aí vai, tu trouxe vários aspectos que a gente poderia enveredar pela noite, mas o tempo avançou mesmo, então, nesse sentido, eu quero dizer que nós temos vários amigos daqui, Arilson, que estão contigo, o Júlio Mocelin, a Vera Azunho, que é aqui do Rio Grande do Sul, que era restauradora de documentos, a Jaqueline Xavier Pereira, a Lucila Maria Esgarve Santos, ela é de Bom Jesus, e ela tem uma filha de trabalho aí na tua universidade, a Jaqueline, a Jaqueline é a Esgarve Santos, ela mora aí, está querenciada no Nordeste, aí no Ceará, e ela está passando os dias com a filha, a Lucila, é outra tropeira, como a gente chama, porque ela é líder dos estudos tropeiros aqui no Rio Grande do Sul. A Nenéca Costa cumprimenta, o Luiz Maciel, o Joel Alves Bezerra, que tu fizesse referência aí, vai estar contigo, a Josi Carneiro, Nicole Oliveira, o Sérgio Barbosa, é um nosso, Sérgio Galdério, como a gente chama, é um tradicionalista de São Francisco de Paula, ele até traz questões, dizendo, da presença negra no cristal, ali, com o Bento Gonçalves, inclusive, lembrando que os padres missioneiros tinham escravos, na verdade, não só missioneiros, os padres nas paróquias tinham escravos. O Joel volta a falar aqui do quadro de Raimundo Sela, e é isso, o Joel também faz referência, o Antônio Napoleão é, de fato, um dos grandes abolicionistas que fazem referência. O Sérgio Barbosa, o nosso Galdério, faz referência ao Palmares, no sentido do papel, não só do Ganga Zumba, mas também com relação ao zumbi, que é outro tema que se poderia aqui discutir, trazer, e debater. A Chayane, nossa querida colega, que trabalhou conosco aqui, presente, falando do grupão. O Joel, quando não muitos ocupavam páginas policiais dos jornais de Fortaleza e do interior. O Joel dando parabéns por essa excelente apresentação, o Oscar também, Dias Júnior, te parabenizando, e o Walter Nunes colocou, se houver tempo, comentar sobre a liberdade por contrato, ou seja, se te dou a liberdade, mas terá que trabalhar mais tantos anos. Olha, essa é uma questão, Walter, que vai longe, dá uma outra live, né? Arilson. Com certeza, com certeza. Primeiro, agradecer, né, Vera, a presença dos colegas, das colegas, por ter prestigiado com tanto carinho essa nossa proposta, desafiadora, inclusive. Já já vai ter um material escrito sobre esse tema que foi falado aqui, com certeza, porque realmente muitas coisas foram silenciadas com virtude do tempo, a própria questão da democracia rural, não é? Que nós temos alguns elementos, nós aqui não podemos ter versado, a própria questão dos contratos, de prestação de serviços que aconteceu tanto no Rio Grande do Sul quanto no Ceará, né? Teve o caso aqui no Rio Grande do Sul, no Ceará, da região de Milagres, né? Que foi o quê? Teve a abolição no Ceará e na cidade de Milagres ainda tinha lá uma grande fazenda com 200 escravizados. E depois que foi descoberto isso, depois de dois anos da abolição aqui, existia já a lei, né? De 1883, a qual tinha punição, multa, e os donos dos escravizados, os escravizadores de Milagres, aqui em cidade do interior do Ceará, não foram punidos e ainda puderam ficar com seus escravizados mais três anos após a denúncia. Sabe para quê? Conforme está escrito o documento, para não deixar vazia as senzalas. Então, vejam, né? Sobre a questão da prestação de serviço no Rio Grande do Sul, o Paulo Moreira, cativos e homens de bem, aprofunda muito essa situação das prestações de serviço, aí é fácil, né? E muitos abolicionistas que vão se tornar políticos, que foram aqueles que escreveram em jornais, então justamente muitos que vão ter aí esses escravizados, esses contratos aí, para, na verdade, ser uma conta rotas, né? E se nós pensarmos aí, dentro de uma longa duração, que foi a minha fala, realmente ela não é uma fala simples, ela é uma fala desafiadora, nós fizemos aqui uma fala muito pautada nas organizações negras, porque a gente tem o quê? A revalorização da identidade. A gente tem uma identidade negra que ela é considerada o quê? Algo que era pejorativo, um estigma, para uma valorização por intermédio dos grupos e das organizações negras. Por isso, essa longa duração. Nós aí vamos ter protagonismos negros neste mesmo período onde tem esses contratos, mas ainda nós temos o quê? Essa organização negra se formando. Certamente, se essas organizações tivessem mais espaços nesses períodos, como o próprio jornal O Exemplo, que é de 1892, mas se anteriormente tivessem mais espaço, ia ter muita crítica em relação a esses contratos de prestação de serviço, porque, de fato, de liberdade, não trouxe nada, não trouxe nada. Só protelou e ainda continua a exploração, que a gente vai vendo muito numa base desse problema, Vera, que é o que a gente chamaria hoje de questão estrutural, institucional, de um racismo que foi se naturalizando, de um elemento que foi dizendo que o negro poderia fazer qualquer coisa, que era uma mão de obra desqualificada. Então, isso traz todos esses estigmas estereótipos. Talvez, isso sim foi o legado, mas não os contratos de prestação de serviço, que só protelou tanto no Ceará quanto no Rio Grande do Sul. Beleza, olha, temos aqui a Rosângela Ribeiro, parabéns pela exposição, professor Arilson, a Iva da Silva de São Chico, parabéns, doutor Arilson, pela live, obrigada, muito importante. Oscar Dias Júnior, os lanceiros foram verdadeiros heróis. Aqui nós temos a Chayane, excelente explicação, muito necessário, obrigada. Oscar Dias Júnior, parabéns, temos que resgatar, divulgar e valorizar a força dessas pessoas. A nossa querida amiga Cristina, aqui do Osório, de Pontos de Cultura, cantadores de Terno de Reis, ela diz parabéns pela síntese dessa memorável história, sempre em resistência à constante tentativa de branqueamento, também ocorre isso aqui em Osório. A nossa querida Eleni Mineira, que está em Urupema, Santa Catarina, a terra mais fria do Brasil, boa noite a todos, parabéns pelo tema tão significativo, parabéns, amiga. Ela é uma grande amiga nossa mesmo. O Joel, professor Arilton, gostaria muito que o Terno falasse da necessidade de novas pesquisas sobre as resistências da população negra no Ceará. Ele vai continuar, pode ficar tranquilo. Depois dessa provocação, já que novas fontes apontam movimentos desconhecidos da historiografia cearense. Diz ainda a Cristina, o professor doutor Euswaldir Pittencourt registra importante estudo realizado exatamente na nossa região do litoral norte. O Soleira, que é o exposto da Eleni, parabéns aos expositores. E manda um abraço para nós aqui, porque, na verdade, ele é o nosso querido amigo. Parabéns, Arilson, repete a Cristina. O Walter, parabéns pela excelente explanação. O Joel, como, por exemplo, diz ele, diz ele aqui, desordens praticadas nas noites de Fortaleza provinciana por escravizados em setembro de 1860. E por aí vai, o Oscar parabenizando, o Joel também, o Tiago Medeiros também apresentando seus parabéns, o Walter, já falei, Adelurius Werner, minha querida conterrânea, de Santo Antônio da Patrulha, uma militante guerreira, beleza de aprofundamento sobre o tema do negro, tema do negro no nosso território do Rio Grande do Sul e Ceará. Obrigada e parabéns pelo trabalho. E o Walter também, traz aqui essa questão que já trabalhou, a Vera, ótima apresentação, gostei muito do conhecimento transmitido. do Davi Ferreira, parabéns, grande mestra, mais uma noite de aprendizagem. A Lucila, que está aí com a filha no Ceará, junto de ti, ótima esclarecedora palhaçada. Olha, nós já estamos em uma hora e meia aqui, é uma pena que o tempo voa, como diz o outro, agradeço muito, Arilson, e a todos que nos acompanharam nesta noite fria aqui do Sul, Santa Catarina, e da noite quente, aí, com certeza, no Ceará, nesta noite tão aprazível de convívio contigo, para tratar de um tema tão pertinente, necessário, urgente, da desconstrução do preconceito racial, através da apropriação do conhecimento histórico, não é isso? No momento, o que apropria do conhecimento, o que desconstrói uma série de subversões da ordem, da real história que nós devemos, na verdade, contemplar. Então, querido, eu te deixo para as palavras finais de despedida, para que nós possamos, quem sabe, acenar, numa outra oportunidade, uma volta ao tema, sempre necessário e presente. Vera, antes de mais nada, agradecer novamente o teu convite e a confiança. Agradecer tudo o que tu representa em termos de trabalho e de disposição para fazer com que as pesquisas brilhem, um espaço para que a história seja difundida em todos os lugares que tu passe. Então, não deveria, não poderia ser diferente aí no centro histórico e cultural. Então, muito obrigado, Vera. Obrigado, colegas e amigos, amigas que nos acompanharam. E, rapidamente, né, Joel, resistência da outra live, que eu poderia dizer para ti, mandando um abraço para a colega Jaclynina Sgarbi, que, sim, é aqui do Instituto de Desenvolvimento Rural da Unilab, dizer, Joel, que falar de resistência é falar dessa nova historiografia, dessas novas pesquisadores que estão surgindo, sobretudo, nesse contexto atual. Então, os programas de pós-graduação em história, seja UFC, US, seja os programas de pós-graduação em história do Rio Grande do Sul, um contato em articulação com os núcleos de estudos afro-brasileiros são fundamentais para essa nova escrita, esse novo, desdobrar, esse novo giro que a história efetivamente tem dado para que não tenha pesquisa superior, mas não tenha pesquisa inferior, que nós tenhamos o reconhecimento de todas as histórias, para que, de fato, nós tenhamos um país, sim, democrático, e a função, o fazer da história é importantíssimo para isso. e não da história sozinha, mas da interdisciplinaridade, da antropologia, sociologia, interdisciplinaridade no debate das fontes, como foi citado aí o professor Oswaldir, antropólogo, não é? Isso é fundamental. E essa live, Vera, ela foi aí um espaço muito importante para a gente trazer aí algumas questões que nós fomos desafiados. Muito obrigado, Vera, muito obrigado, público, participante, e até uma próxima. Uma boa noite. Obrigada, obrigada mesmo. Arius, é uma pena que você não possa estar conosco aqui para compartilhar um pouco de uma outra história tão significativa de açorianos que vieram e foram colocados aqui à deriva, aqui no Rio Grande do Sul, no século XVIII, e cumpriram também um papel muito significativo. Eu convido a todos, pena que você não possa estar conosco, aqui nos acompanham, que se inscrevam no nosso segundo Encontro Internacional de História e Genealogia Soriana, que nós vamos fazer agora no dia 10, 11 e 12 de junho. Vão estar aqui não só o diretor regional das comunidades açorianas, o doutor José Andrade, vai estar o famoso genealogista açoriano, o doutor Jorge Forjá, e também o conceituado historiador Francisco Maduro Dias, que vai fazer um mini curso sobre história, cultura e também a geografia dos açores, que muitos não sabem. Então, como que a gente tem que transar tantas questões da história, né, Arilson? De um lado, a questão do sombramento da presença negra, de outro lado, também, a negação da presença dos açorianos na formação étnico-cultural do Rio Grande do Sul, onde muitos outros grupos europeus do século XIX vieram, e são bem lembrados, mas é preciso tirar da ocultação aqueles que estão como conhecidos. Bom, a noite avança, um bom descanso, Arilson, para ti, muito obrigada, um abração para todos que nos acompanharam por esse tempo, um grande abraço, um beijo, e um bom descanso e uma boa noite. Obrigada, gente, obrigado a todos. e um bom descanso e um bom descanso e um bom descanso